E aí Rafael, o que a gente tem pra hoje? Esses daqui. Bom, hoje vai ser só eu mesmo. A gente vai ver Sonic, 07, Pikachu pro Supremo Nintendo. Mas, hoje vai ser só o Sonic. Na era de 16-bits, Sega tinha o Sonic e Nintendo tinha o Mario. Ninguém imaginava um no console do outro. A Degg Album, Jack Sparrow, teria a brilhante ideia de fazer um hack do jogo do Ligerinho das Gatas Bandidas e transformar em Sonic. Olha só essa tela de título. Tem o Tails aí, e o Tails nem aparece no jogo. E o pior de tudo, é a mesma tela de título que aparece no jogo do Ligerinho. Só muda a musiquinha e as coisas entram escritas na tela. E olha isso, até que os gráficos são bem bonitinhos. Bem coloridos pra um jogo do Super Nintendo. E a musiquinha até que é interessante. Mas não se compara com as musiquinhas do Mega Drive. Mas não se compara com as musiquinhas do jogo 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 do O que é isso que ele falou? No jogo do ligeirinho ele falava E dava pra entender isso E aqui no Sonic ele fala isso Bom, voltando no jogo do ligeirinho A gente salva ratinhos nas gaiolas E isso é o checkpoint Já no jogo do Sonic a gente salva o Mario É, o Mario E pior, que em todas as gaiolas é o Mario Até que tem essa cena aqui Que tem quatro Mario no mesmo lugar Tipo, ele é o retardado que a cada esquina ele é capturado Lembra a princesa Peach, não é? Enfim O Sonic aqui, ele ataca chutando Estilo ligeirinho, já que é o mesmo personagem Pular em cima dos inimigos E abaixar pra fazer spin bash Não funciona aqui, você morre Que merda de Sonic é esse? Olha só isso daqui Os anéis fazem barulho gozar E o legal é que eles não são vida A vida deles é coraçãozinhos E mesmo com todos os coraçãozinhos em completo Quando você cai no espinho Você morre de primeira Eu sei que o esquema dos anéis Era irritante Mas é marca registrada na série, pô! Ah, finalmente chegou o primeiro chefão do jogo E ele é um garro E olha só, ele é mais Sonic que o próprio Sonic Porque ele pula igual o Sonic clássico Ei, olha só Quando você passa de fase, o Sonic fica amarelo Super Sonic? Não é não Jogo bizarro, né? Mas liga só na segunda fase Olha só O plano de fundo tem o Frajola É Frajola é o inimigo do Sonic dessa vez Cadê o Robotnik e aqueles inimigos loucos dele? Não dá pra ele simplesmente mudar esse plano de fundo Você é o Sonic Mas o mundo desse Sonic é o mundo do Looney Tunes Tem várias referências Por exemplo, essa máquina aqui é da Acme Se você for jogar um jogo, você prefere com esse personagem Ou com esse personagem É, e isso é Sonic para o Super Nintendo Pra quem jogou esse jogo nos anos dourados do Super Nintendo Eu sinto muito Eu joguei esse jogo quando eu era criança E sofri muito Porque eu já conhecia o jogo do Ligeirinho do Super Nintendo Eu sou o Sr. Wilson E até a próxima Sonic e Nintendo tinha o Mago Sega tinha o Sonic Na Era 16 Beats Sega tinha o Sonic Não, agora você fez bravo Ninguém imagina o Mão do Farro 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 A música é interessante O que é que você tá O que é que você sabe que tá aí? Hold on Eu nem sei o que eu vou falar Lembra a princesinha Peach, né? Princesinha? É, eu não sei o que eu vou falar Só pra vocês vão ficar bravo comigo Eu quebrei essa fita Que já não funcionava Marihuana Parfumar Marihuana Parfumar Marihuana Parfumar